Em Jônia, o Ministério Internacional do Caminho das Árvores completa 36 anos e à frente dessa igreja, à frente desse grupo, está o Bispo Átila Brandão, que é responsável pela construção de mais de 100 células, 100 ministérios, 100 igrejas. Me corrija se eu não souber falar direito, mas é um prazer receber o senhor, a gente no programa Sobretudo, para falar um pouco sobre religião, sobre Deus, sobre fé e sobre a visão do senhor sobre o mundo atual. Bem-vindo. Muito obrigado, Oswaldo Lira, meu querido amigo. Beijo no seu coração. Eu quero começar, Bispo Átila, sabendo do senhor, sobre a reforma protestante. A gente está falando de uma série de entrevistas sobre religiões e sobre todos os tipos de religião que tem relação direta com a fé na Bahia. E ao falar sobre a reforma protestante, a gente entende que é um desdobramento da Igreja Católica, que deu origem justamente a três denominações cristãs, uma histórica, uma de Petim Costais e Neopetim Costais. Só que a maioria das pessoas não conseguem perceber essas diferenças, não conseguem entender essas diferenças. Em qual deles se encaixa a Igreja Batista e quais as principais características na visão do senhor? É, uma coisa interessante é que os batistas, os anabatistas, que significa aqueles que batizavam novamente. Porque pela doutrina da Igreja Católica Apostólica Romana, as crianças recém-nascidas são levadas à Igreja para o chamado batizado e ali elas são batizadas. O sacerdote coloca um pouquinho de sal na boca da criança e esparge um pouquinho de água na cabeça e ali está batizado. No conceito evangélico, o chamado protestante, pela própria Igreja Católica, a gente entende que batismo é um ordenamento do Senhor Jesus, quando ele manda que os seus apóstolos ide por todo o mundo, fazeis discípulos em todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, batismo, em um Novo Testamento, que foi escrito na língua grega, vem da palavra grega, batizo, que significa imersão, mergulhar. Batismo quer dizer mergulhar. E esse mergulho é uma simbologia. que quando a pessoa que recebe e aceita o Senhor Jesus como único e todo o suficiente salvador pessoal, vai ser batizado, ele é mergulhado na piscina batismal, ou no mar, ou na lagoa, ou no rio. Quando ele é mergulhado, ele simboliza o sepultamento, como Jesus morreu e foi sepultado. E quando ele sai de baixo das águas, ele ressuscita para uma novidade de vida. Isso é a simbologia do batismo e que está lecionada para nós através da pena ungida de Paulo Apóstolo. Mas temos que levar em consideração que a igreja cristã evangélica é uma igreja de raízes judaicas, daí por que judaico-cristã. Então, existe batismo no judaísmo? Existe. Quem é que é batizado no judaísmo? Quem é batizado no judaísmo, ou batizada no judaísmo, é a noiva. Quando uma jovem, uma donzela, está noiva e vai casar, então o rabino, que é o pastor dos judeus, convoca sua esposa com mais duas mulheres sérias, três, que a Bíblia diz que o testemunho de dois ou três é verdadeiro, para levar essa menina, que é noiva, antes do seu casamento, para a micveia, que é a piscina batismal. E ali ela totalmente despida, é mergulhada, e quando ela sobe, debaixo daquelas águas, ela está pronta para o casamento. Então a Bíblia nos leciona que a igreja do Senhor Jesus na Terra é a noiva do Senhor Jesus. Então é por isso que ele determinou que a noiva fosse batizada. porque quando ele vier buscar a sua noiva para levar para habitar lá no céu com ele, vai haver o casamento dele, que é o noivo, com a sua noiva, que é a igreja. A gente tem várias denominações de religiões evangélicas, que muitas pessoas vivem com muita propriedade, mas não conseguem perceber as diferenças. Por que a gente consegue ver tantas denominações, sendo que o Deus é único? Isso é muito importante, e isso vem do próprio coração de Deus, por causa do caráter e da personalidade de cada pessoa. Tem denominação evangélica que exige determinadas coisas que alguém que tem uma certa cultura jamais entraria naquela igreja e viveria ali. Entendendo? Porque são coisas terríveis, que são exigidas. Tem outras que também têm outros costumes. Exigem que mulher não corte cabelo, que mulher não raspe as suas pernas. Quer dizer, se olha uma pessoa daquela denominação, parece que você está olhando um jogador de futebol. Aquela perna toda cabeluda. Você entendeu? E aí, quando ela levanta o braço, parece aquelas plantas que ficam penduradas na parede, assim, vai até o chão, porque também não raspe as axilas. São coisas que são doutrinas de homens. Foi o que Jesus disse aos sacerdotes da sua época, tanto os saduceus quanto os fariseus. Ele disse, hipócritas, por que vocês substituem os mandamentos de Deus pela vossa tradição? Vocês em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Não tem nada a isso. A Bíblia diz, se o filho, que é o Senhor Jesus, pôs-vos em liberdade, verdadeiramente sereis livres. Não tem essas amarras. O rei de Deus não é comida, nem bebida, mas alegria, paz e justiça no Espírito Santo. É liberdade. Então, por que acontecem essas coisas? O Senhor Jesus mostra por quê. É raiz, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Deus, ele tem os seus mistérios, né? Quando ele queria que eu fosse entender o reino dele, ele mandou um sujeito baiano, de Nova Canaã, que o pai migrou para São Paulo, ele tinha seis anos de idade, foi embora. Não sabia nada de Bahia, nem onde ficava a Bahia. E ele tinha um sonho, dois sonhos que ele alimentava no coração desde criança. Sonho número um, voltar para conhecer a Bahia. Sonho número dois, subir num pé de jaca e pegar uma jaca madura. Coisa de criança que ele nunca pôde subir. Então, ele pastoreava uma igreja batista, entendendo? Que só tinha gente da High Society, lá em São Paulo. Quando ele foi convidado para vir pastorear uma igreja em Salvador. Ele não conhecia nada daqui e aceitou pastorear essa igreja batista, que ficava no caminho de areia, uma igreja de periferia. E ele veio para cá, num voo cego, sem saber onde é que eu vou. Mas é na Bahia, eu quero conhecer a igreja batista e tal. E veio. E aí estava acontecendo uma coisa muito interessante. Eu estava vindo para o Evangelho, minha mulher criava nossos filhos, e toda vez que chegava no Natal, ela reunia os filhos, né? Mandava confeccionar um bolo desse, bolo de casamento, bolo muito bonito. De classe. De classe, aquela coisa toda. E botava as velas em cima, por exemplo. Esse ano, no Natal agora, de 2024. Tinha 2024 anos que Jesus nasceu. Era o aniversário de Jesus. Ela queria inculcar na mente das crianças que Natal é o aniversário de nascimento do Senhor Jesus. E ali as crianças, antes da ceia de Natal, cantavam parabéns para Jesus nessa data querida, entendeu? Aquilo era algo intramuros, uma coisa da família. Quando chega num dia de Natal, nós estávamos já nesse período do fim do ano, as crianças de férias. Nós tínhamos um caso de veraneio em Itapuã. E aí eu estava com minha mulher lá, com meus filhos. Chega minha irmã, uma médica, diaconisa da Igreja Batista, e leva dois casais. Aí chegou para mim e disse, vem cá, porque você está trazendo esse povo para cá? O que é isso? Você é maluca? Não, é porque eles são pastores. Você é doida, rapaz. Eles são do interior, não tem família. E o Natal é uma festa de família. Aí eu digo, meu Deus, eu não vou nem pagar um mico. Vou pagar aquele King Kong, aquele macaco de 32 metros. Esse povo pastor para ver meus filhos cantando parabéns para Jesus. Estou lascado. Meu Deus. Aí eu fiquei, rapaz, perdi a graça, fiquei fechado, não queria mais saber de conversa. E ali jantamos e tal. Um dos pastores notou que eu não estava bem. Aí ele veio e se aproximou de mim e disse, eu soube que o irmão é advogado. Eu digo, eu sou advogado. Sou professor de Direito. E sou do Ministério Público Federal. Ele é porque eu também sou advogado. E aí eu vim com minha família e contou a história dele. Aquilo me tocou no meu coração. Eu digo, pastor, isso aqui é uma casa de veraneio. Os meninos estão aqui de férias. Eu vou trabalhar mais dia na cidade, mas a gente volta aqui de noite. E no fim de semana venha para cá com sua família. Porque o mar está ali na frente. E lá em São Paulo você não tem mar. Ele lá tem, não tem. Se você quiser tomar um banho de mar, você pega o avião, leva duas horas para chegar aqui. É melhor do que você ir lá às praias de São Paulo, que você vai levar cinco horas de carro no garrafamento desgraçado. Entendendo? É melhor você vir para cá. Aí ele ficou dando risada. E ele ia. E ele levou três anos e meio comigo. E me dava um bocado de literatura, de livro. Mano, você tem que ler isso, tem que fazer. Ler a Bíblia, estude a Bíblia. Então, ele nem ele sabia e nem eu sabia que, esses três anos e meio, ele estava me treinando para um dia eu ser pastor, que era o projeto de Deus para a minha vida e que eu não queria. Nem para meus inimigos ser pastor, quanto mais para mim. Meu sonho é completar 35 anos de idade para ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Esse que é meu sonho. Até porque, antes de dedicar a vida inteira à obra de Deus, o senhor conheceu também o outro lado. Ah, eu fui satanista. Satanista significa que eu vendi minha alma para o diabo, tenho meu sangue a ele para selar o acordo e me tornei adorador de Satanás. E como o senhor conseguiu encontrar o Deus presente e vivo na vida do senhor, que o senhor prega, que o senhor constrói na sua obra aqui na igreja? Ó, João, deu um negócio extraordinário. Porque minha mulher, ela é médica, pediatra. Aliás, eu disse, você não é pediatra. Eu sou pediatra. Eu disse, não, você é pediátila. É, é um negócio diferente. E agora você é avó de Atra, porque nós temos oito netos. Então, ela é uma mulher de 1,50m de altura. E, às vezes, quando eu digo 1,50m de altura, por que você diz isso? Porque eu aprendi no sertão, quando eu era menino, com o coronel Sebastião, meu avô, que ele dizia, mulher pequena e mulher de bigode, nem o diabo pode. Então, ela orava, jejuava, reunia um grupo de mulheres de oração para interceder por mim, pedindo a Deus que me trouxesse do reino do diabo, a quem eu servia, para o reino do filho do amor de Deus, que é o Senhor Jesus. E que Deus me fizesse um ministro do evangelho. Um ministro do evangelho é sinônimo de pastor, de bispo, de apóstolo. Eu não sabia de nada disso. Entendeu? Só fui saber quando ela foi convidada para um café de mulheres, e ela tinha que falar da vida dela. Os testemunhos já tinham vindo para o evangelho. Como? Eu estava na igreja de Satã, que se apresentava meia-noite, ele se apresentava. E aí, quando deu mais ou menos uns 30 minutos para meia-noite, era médio também, audiente. Eu ouvia no mundo do Espírito, eu ouvia uma voz que dizia assim, aí não é o meu lugar. Aí, eu tinha um companheiro do meu lado, e eu disse a ele, rapaz, olha, eu ouvia essa voz. Bom, aqui a gente ouve várias vozes, vários tipos de... Não, esse tipo de voz eu nunca ouvi. As vozes que eu ouço aqui é diferente. Você não pode vestir roupa de tal cor, você não pode ir para o casamento de sua amiga ou de sua filha, você não pode ir para os 15 anos e não sei o quê, você não pode ir. E era aquela agressividade falando, controlando a nossa vida, refinizando a nossa vida, como se nós fôssemos robôs. E essa voz é uma voz doce, melíflua, que me disse assim, aí não é o meu lugar. 30 minutos antes de meia-noite. 15 minutos antes de meia-noite. Por que meia-noite? É a hora que o diabo se apresenta na igreja dele, para receber louvor e adoração daqueles que o cultuam. Aliás, hoje no Brasil não precisa nem ele se esconder, porque ele está se apresentando em televisão, em rádio, em cinema, em tudo quanto é lugar. E aí o que é que acontece? Eu ouvi de novo a mesma voz. Eu sou o Senhor. Aí não é o meu lugar. Aí eu olhei para esse amigo meu e disse, vou embora agora. Nós estávamos a 100 quilômetros de Salvador. E aí eu peguei aquele carro e vim em alta velocidade, uma estrada inteira estadual. E no meio do caminho aconteceu uma coisa que nunca passou pela minha cabeça. Aí veio aquela vontade de fazer o seguinte. A alta velocidade na estrada, quando chegasse numa curva, entrava na contramão, vinha um ônibus de lá, que é uma estrada estadual, e eu me chocaria em cima do ônibus, explodiria o carro e o ônibus, moriria um bocado de gente. Aí saía de lado, ah, eu acho bom. Aí é bonito. Renan, a morte é bonita. Aí depois eu entrava na contramão, não vinha onde, não vinha carreta, não vinha nada. Eu voltava para a minha mão. Daqui a pouco eu me lembrei que eu estava chegando perto de um grande despinhadeiro. Eu vou acelerar esse carro aí numa velocidade tremenda e vou me precipitar pelo despinhadeiro afora. Enquanto tiver aquela velocidade, o carro é mantido, daqui a pouco ele vai cair, vai bater lá, vai explodir. Entendeu? Pega fogo, pronto. É uma morte bonita. O cara morreu voando. Entendeu? E aí eu vou fazer isso. Aí quando eu fui chegando perto do despinhadeiro, como se uma força irresistível puxou o volante do carro para o meio do asfalto. E eu vim embora. Quando eu cheguei em casa, nessa época eu morava na Barra, parei o carro na garagem e aí a sensação da queda de alguém no meu banco de carona saltando e me acompanhando. Aí chamei o elevador, pulei dentro do elevador rapidamente e aí senti que estava subindo o elevador comigo. Entrei em casa, eu era casado, tinha uma filha, mas eu não estava vivendo com minha mulher. Ela era cheia de amantes, cheia de caras de mulher na rua e tal, essa coisa toda. Eu cheguei em casa, eu dormia em um quarto, ela dormia em outro com o bebê nosso, nossa filha. Eu entrei no quarto, vesti meu pijama, tinha que fazer uma prece com a luz apagada antes de dormir. E aí eu fiquei na beira da cama para fazer a prece. Quando eu olhei para a porta eu vi quem estava me seguindo. o diabo, Satanás, a quem eu sempre chamei de homem das sete caras, porque eu sempre conheci ele, conversando com ele, como vocês estão me vendo aí. Eu vendo ele com uma cara sempre diferente. E aí ele estava ali com uma cara comum, que muita gente conhece, com aquela roupa talar, com aquele capuz na cabeça e com a foice na mão, que o povo chama de morte. E ele estava na minha porta. Aí eu digo, você está fazendo o que aqui na minha casa? Ele disse, eu vim dizer a você o seguinte, eu o vi quando você disse lá, que você nunca mais ia voltar ali. Eu quero lhe dizer o seguinte, se você sair de qualquer das minhas obras que eu te coloquei para fazer, agora mesmo eu vou te matar. Vou matar a sua mulher e vou matar a sua filha. Cheguei, Satanás, vamos fazer um acordo, um pacto? Qual é o pacto? Vá aí no quarto, mate minha mulher e mate minha filha e vá embora. Eu não quero mais continuar te servindo. Ele aí deu risada e disse, pois eu vou te matar, matar a sua mulher e a sua filha. Quando ele disse isso, eu estava preparado para matar qualquer um, mas não estava preparado para morrer. Naquela madrugada, eu entrei em pânico e comecei a gritar bem alto, de madrugada, está entendendo? e fui escorregando da cama, caí no chão sentado, apavorado, perdi o meu equilíbrio emocional, mental, não sabia nem o que estava acontecendo, só berrava. Quando, de repente, naquela madrugada, eu senti uma mão segurando aqui, no meu ombro aqui por trás e apertando o meu ombro e dizendo bem baixinho, chame Jesus, chame Jesus. Como é que eu ia chamar Jesus? Se eu estivesse lúcido, não estivesse em pânico, porque o homem com medo, o homem em pânico, ele sobe até em pé de mandar caru, não sei se ele desce, mas sobe, mas eu não estava raciocinando, porque eu estava em pânico. Se me dissesse assim, chame Oswaldo Lira, eu estava, Oswaldo Lira, chame Hieron, eu, Hieron, chame Milton B, eu, Milton Bispo, mas chame Jesus. Se eu estivesse ilustro, jamais chamaria. Era do alto espiritismo, espiritismo de Ramatiz, que disse que Jesus era um médium, como eu era, que recebeu por incorporação um espírito planetário, um Cristo planetário. Por isso que a Bíblia dizia, Jesus chamado Cristo. Como é que eu ia chamar Jesus? Era um médium igual a mim. E por outra banda, minha mãe, sendo judeu, era judeu. Os judeus não creem em Jesus como o Messias de Israel. Não crê. Não tinha como. Mas a mesma, estava em pânico, chame Jesus, eu chamei. Jesus. E Jesus, o diabo saiu da porta do meu quarto, foi para a cozinha e começou, como se diz na linguagem hoje da juventude, a arregaçar. As geladeiras saíram da cozinha, vêm para a sala, os quadros voavam, panela voando, prato, tudo. E eu aí, comecei a raciocinar de leve. Pô, falei esse tal desse nome. Jesus. Ele todo poderoso aqui, o diabo, saiu daqui, foi para a cozinha. Eu comecei a... Aí daqui a pouco, a voz apertava de novo meu ombro e dizia assim, diga, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Aí pronto, já estava ali já. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Aí pronto. Uma paz, um silêncio. Aí eu comecei a raciocinar e pensei comigo. Eu moro no quarto andar, sou inimigo do cara do terceiro, o diabo não volta de sapateiro, como se diz na linguagem vulgar. Ele vai matar esse cara embaixo, não ir embora sem matar ninguém. Ele estava pensando comigo ali. Veja que situação. Aí eu me levantei e fui acender a luz para saber quem era aquele avatar, aquele espírito altamente desenvolvido que estava ali na cama, atrás de mim, apertando o meu ombro e falando. E quando acendei a luz, eu tomei o maior susto da minha vida. Quando eu vi ajoelhado ali naquela cama, atrás de mim, a mulher mais bonita do universo, a minha esposa, que ouviu meus berros, meus gritos, e veio pela outra porta, e ali ela estava ali. Aí eu abracei ela, beijei, meu amor, me perdoe. Tudo que eu fiz contra você, me perdoe. Me diga como é esse negócio aí. Esse tal desse gênero. foi nesse primeiro contato que você conseguiu começar a enxergar o poder de Deus. Isso. Que o maior era aquele que estava com a minha mulher do que o que estava comigo. E já se vão mais de 36 anos de uma construção que lhe orgulha muito, não é, bispo Atila? É, 36 anos que a gente fala, é como aquilo que eu disse a você, aquele homem que hoje é bispo Agnaldo Sacramento, pastoreia uma igreja lá em São Paulo, várias igrejas em São Paulo e no Brasil, que eu considero meu pai no ministério, que veio me treinar, me preparar. E no rito batista, da Convenção Batista brasileira, a pessoa para ser pastor, ele tem que se submetido a um concílio que vai avaliar se ele tem condição ou não. E no meu concílio, eles botaram os grandulas, que eu chamava assim, da Convenção Batista na Bahia, quer dizer, os mestres, os pastores mais conhecidos. Justamente que o projeto era para me arrebentar, para eu não passar mesmo. Esse que era o projeto. Eles botaram em uma sala, quando eu cheguei na sala, quando eu entrei na sala, estava aquela roda, ele estava em círculo, no meio de uma cadeira, uma berlinda, como se chamava. Aí senta aí. Aí eu sentei. Quando eu sentei, olhei para a cara de cada um daqueles homens que eu conhecia, eu aí cristalizei. Nem respirava direito, nem falava nada, cabeça baixa. E aí, um daqueles pastores, o pastor Valdívio de Oliveira Coelho, pastor da igreja mais linda, do templo mais lindo, Batista na Bahia, ali no Campo Grande, ao lado do Teatro Castroves, Igreja Batista Sião. Ele estava lá no meu concílio. Ele disse assim, moço, como te sentes? Eu digo, pastor, eu me sinto como um leão na cova dos Daniels. Porque a Bíblia diz que Daniel foi lançado na cova dos leões por ordem do rei Nabucodonosor para ser devorado. Leão com fome. E os leões jejuaram, não comeram Daniel. eu ali me sentia como um leão na cova dos Daniels. Um leão que estava ali não honrava, não falava nada. Aí ele continuou, filho, o crucificado ressuscitou e vive. Nós não viemos aqui para te crucificar. Nós viemos para uma tertúlia teológica. Fique tranquilo. A gente tem um ministério ao longo desses anos falando de Deus. o senhor já teve contato com várias religiões. A gente vive numa Bahia que é plural, que tem várias denominações evangélicas. Tem católico, tem umbanda, tem candomblé. Como o senhor acredita que é possível haver uma convivência respeitosa entre as religiões, mantendo a máxima de Deus como o grande criador, independente da colocação do homem? Porque muita religião, como o senhor falou, é feita pelo homem. Tem muito a visão do homem. Independente ser evangélica, de ser católica, de ser espírita, de ser umbanda, de ser candomblé. Como na Bahia, que é tão mística e tão plural, é possível ter essa convivência tendo Deus soberano? Oswaldo, uma coisa importante é o seguinte. Nós vivemos num país que é um Estado democrático de direito. E quando toda nação que se respeita tem uma Constituição, não quer dizer que as nações que não têm Constituição, não se respeitem, mas tem que ter uma Constituição que é a lei maior do país. Ela diz que nós, nacionais, nós brasileiros, temos o direito de cultuar da maneira que nós quisermos cultuar. Qualquer que seja a religião que nós quisermos adotar, a Constituição Federal garante a nossa liberdade de culto e da existência dessas igrejas. isso é muito importante. Porque, na realidade, religião como o português é uma língua neolatina, ou seja, ela é originária do latim, a língua que os romanos falavam. Os romanos que dominavam o mundo dominaram todo o mundo da sua vida por mais de 400 anos, quatro séculos. Então, a língua que tem a sua origem no latim. As línguas neolatinas, português, espanhol, italiano, francês, são línguas neolatinas. Então, tem lá a palavra religare no latim. Significa, é a religação do ser humano com Deus. Isso é que é religião. O projeto de religião seria um meio através do qual o ser humano seria religado com Deus, o criador de todas as coisas. Então, temos que levar em consideração o seguinte, Deus não criou o homem como um robô, está entendendo? Nós não somos robôs, nós não somos muppets, nós não somos títeres na mão de Deus. Ele nos criou a sua imagem, a sua semelhança e nos dotou de um atributo ou a capacidade que nós temos de escolher os caminhos que nós desejamos seguir na vida com Deus ou sem Deus. É o instituto do arbítrio, do livro de arbítrio. E Deus não interfere no arbítrio humano apesar de ser todo poderoso. Então, cabe a nós escolher de que maneira nós queremos servi-lo ou não queremos servir, de que maneira nós acreditamos nele ou não acreditamos nele. Porque hoje são chamados ateus. Eu estive conversando com vários ateus e eles me disseram eu vou ver a capa você é ateu mesmo. Ah, eu sou ateu, graças a Deus. Ou se você é ateu, graças a Deus, você não é ateu. Entendeu? Então o cara nem sabe o que é ateu. Entendeu, né? Mas... A gente tem um cenário hoje em dia que mostra, inclusive, a força das religiões evangélicas. A última pesquisa da Atafolha mostra que a cada 100 evangélicos, 44 são ex-católicos e a expectativa é que em 2030 o número de evangélicos seja superior ao número de católicos. que já que o Brasil é o maior país católico do mundo, as denominações cristãs demonstram essa compreensão na visão do senhor? Isso faz com que a igreja evangélica, as mais variadas denominações, elas cresçam perante também a própria população? Como o senhor avalia essa transição? Eu creio que sim, porque, olha bem, nós estamos vivendo num país de 220 milhões de habitantes. nesses 220 milhões de habitantes, 35% são evangélicos, são cristãos evangélicos. 35%, cerca de 65 milhões de brasileiros são cristãos evangélicos. o cristianismo evangélico, ele cresce em uma velocidade surpreendente. Por quê? Antigamente, quem que era evangélico? O ignorante, o analfabeto, era o evangélico. evangélico. Hoje em dia, quem é que é evangélico? Ministros de Estado evangélicos, advogados, professores, engenheiros, médicos. Então, a coisa mudou. Então, nós estamos mais perto, como cristãos evangélicos, do princípio judaico, porque o senhor Yeshua, que é o nome de Jesus na língua hebraica, ele é judeu. Ele é judeu. Seus apóstolos, todos eram judeus. A igreja primitiva, todo mundo era judeu. Daí, que a religião cristã evangélica é uma religião judaico-cristã. Eu não estou criticando religião de ninguém. Ah, mas a igreja católica é também uma religião cristã. Sim, não quero dizer que não é. Nós evangélicos cremos em Deus, o Pai. Cremos em Deus, o Filho. E cremos em Deus, o Espírito Santo. Os católicos também creem. Nós, evangélicos, cremos que o senhor Jesus nasceu de uma forma sobrenatural, porque ele foi gerado pelo Espírito Santo. A maioria dos credos dos católicos se assemelham aos mesmos credos nossos. é possível a convivência harmônica entre as religiões? Claro que é possível. A própria Constituição garante. Cada um tem o seu direito, o seu arbítrio de escolher. Não existe uma melhor nem uma pior. Existe uma que lhe agrada mais do que agrada a outra pessoa. A outra pessoa. Isso que você tem que levar em consideração. E à medida que a gente vai se aprofundando no conhecimento, aliás, quem chama atenção para a gente, e isso é um baiano dos mais ilustres, Rui Barbosa de Oliveira, e você sabe, que à medida que a pessoa vai se tornando formoso, o nome vai diminuindo. O nome dele era Rui Barbosa de Oliveira, ficou famoso Rui Barbosa, ficou mais famoso virou Rui. E o Rui dizia, aquele que não lê, mal ouve, mal fala, mal vê. Por isso que o Senhor Jesus disse assim, é a raiz não conhecendo, não estudando as escrituras, que são elas que de mim testificam. Você quer conhecer a pessoa do Senhor Jesus, você tem que ir para a constituição do governo de Deus, que é o pai dele, que é a Bíblia. O Senhor falou da questão dos 35% dos brasileiros hoje serem evangélicos, e a gente percebe ao longo dos últimos anos uma relação muito próxima entre a religião e entre a política, que é uma coisa que a gente não tinha muito forte no Brasil. O peso, inclusive, dos pastores nas escolhas dos fiéis. Como o Senhor enxerga hoje esse movimento que está muito próximo entre a igreja, a religião e esse debate todo acalorado que a gente vive no Brasil? É uma pergunta muito inteligente. Na época do Império no Brasil, tinha uma constituição imperial. E a constituição do Império dizia a religião católica, a religião oficial do Império brasileiro. O que é que significava dizer que só podia existir igreja católica no Brasil? Não podia existir nenhuma igreja que não fosse católica. E não podia existir nenhum tipo de culto público que não fosse católico. Então, o que é que acontece? Esse caminho de Deus são diferentes da gente. Então, Deus mandou para cá, para o Rio de Janeiro, um missionário inglês. Esse missionário, ele era médico da coroa inglesa. Ele era um cara milionário e ele veio por recursos próprios dele. Veio para cá, para o Rio de Janeiro. E quando chegou no Rio de Janeiro, ele tomou conhecimento que o imperador tinha uma casa de verão lá em Petrópolis. E era o imperador Dom Pedro II. E Dom Pedro II falava vários idiomas, inclusive hebraico, grego, latim, inglês, espanhol. era um culto diferente de Dom Pedro I. Não falava língua nenhuma, não sei português. Entendeu? E ele foi para lá para fazer uma visita ao imperador, levou uma bíblia para o imperador e começou a conversar com o imperador na língua dele, inglês. E ele disse ao imperador, eu sou evangélico, venho da Inglaterra, sou médico, se colocou à disposição, inclusive, do imperador para qualquer coisa. E disse ao imperador, eu queria que sua majestade me autorizasse, já que é proibido aqui ter um culto qualquer público ou outra religião que não seja católica por causa da Constituição, a fazer um culto. Aí o imperador fez o decreto imperial autorizando ele a se reunir num culto protestante de porta fechada. Entendeu? ele aí começou a se reunir trazendo pessoas e falando com as pessoas e foi reunindo um número considerável de pessoas no início. Então, o que é que acontece? Muitas pessoas não queriam se tornar protestantes porque, sendo protestantes, não podiam casar porque o casamento tinha que ser feito na Igreja Católica e era que dava o documento a certidão de casamento. Não tinha cartório civil de registro. Então, o que é que ele fez? Ele preparou um contrato de casamento que hoje já existe depois de muitos anos voltou a existir no Brasil onde as pessoas diziam quando se criar no Brasil um cartório de registro civil a gente vai registrar esse documento como marido e mulher. Então, as pessoas começaram a vir porque podiam casar com as bênçãos dele. Aí a Câmara de Deputados que o Rio de Janeiro era a capital do Brasil depois da Bahia tornou a capital do Brasil e foi para tudo quanto à imprensa para dizer que ele era um sujeito criminoso que estava vindo para cá para querer tomar o dinheiro das pessoas. Aí ele chegou fez uma carta e publicou no jornal do Rio de Janeiro de maior aceitação onde ele dizia sou médico inglês estou aqui nesse país com meus recursos próprios imagine que eu sou de um país da Inglaterra de primeiro mundo estou no Rio de Janeiro onde o esgoto corre a céu aberto contaminação um lugar de terceiro mundo um lugar sujo e eu vim para cá para tomar dinheiro de quem? Eu vim para botar meu dinheiro para falar do amor de Deus através do seu filho eles calaram a boca e ali foi uma sementezinha até que foi mudada a constituição etc e se teve condição de se fazer o culto que quisesse ao longo dessa transição da vida do senhor inclusive o senhor teve muitos momentos de relação direta próxima e de sentir o amor de Deus e como é passar isso para outras pessoas e falar desse amor que salva que cura que liberta que sustenta a gente nesse mundo é muito bom porque esse mesmo homem que eu falei com vocês hoje deve estar com quase 80 anos de idade ele me disse na época depois que eu fui consagrado pastor ele me disse assim meu irmão eu acho que você deve ir para São Paulo cursar um seminário teológico e eu digo para que eu vou cursar um seminário teológico eu já sou pastor não irmão não é por causa de Deus não é por causa dos homens que observe que os pastores na época de Jesus inquiriram Jesus com que autoridade você está pregando eles queriam dizer você estudou em que seminário em que faculdade teológica quem ele autorizou para você estar pregando então eles vão questionar de você aí eu fui hoje rapaz quatro anos naquela faculdade lá aí depois de quatro anos ele continuava ele mora em São Paulo sempre eu pô Ades você tem que se aprofundar também na língua do antigo testamento a língua hebraica eu digo minha mãe era judia aí eu fui para o universo da Raivri peru xalai na universidade hebraica de Jerusalém para estudar lá que é a língua do antigo testamento aí depois ele fez uma coisa também que você precisa é estudar grego que é a língua do novo testamento para estudar aí fui para Atenas estudar grego e foi bom porque eu me tornei mais tarde cônsul da República do Chipre no Brasil que é um país de fala grega aí você vai entender uma coisa muito importante então eu fiz sou bacharel em teologia tenho mestrado em teologia pela Este Escola Superior de Teologia de São Leopoldo no Rio Grande do Sul você tem uma ideia os cursos de pós-graduação no Brasil a nota máxima é 5 a USP tem 5 é a nota máxima sabe qual é a nota da Este? 7 é a única no país na América Latina eu estudei lá teologia sou mestre em teologia pela Este sou doutor em teologia pela FCU Florida Christian University sou pós-doutor em educação pela Florida Christian University por que isso? pra mim esses títulos são extrume diante das excelências do amor de Jesus Cristo que me deu o único título que pra mim tem valor servo do Deus Altíssimo mas por que isso? pra poder quando eu falar eu falar com autoridade com autoridade saber o que é que eu estou falando e coisas que também eu ensino que as pessoas não ensinam porque não sabem e é Deus que é imperativa o meu povo está sendo destruído pela ignorância pela falta de conhecimento é importante que a gente tenha esse conhecimento primeiro pra respeitar o ser humano o ser humano deve ser respeitado seja o que é que ele queira a fé que ele queira professar ou não temos que respeitá-lo e reconhecer o direito que ele tem que é um direito constitucional segundo as pessoas dizem que toda religião levam a Deus não levam isso é um pressuposto fake news não levam porque religião no meu conceito é canoa furada quem tem religião tem uma passagem de primeira classe de ida sem volta para as quintas das profundas dos infernos o Senhor Jesus não veio este mundo criar nenhuma religião ele veio buscar e salvar aquele que estava perdido é diferente cristianismo não é religião cristianismo é o entendimento de que Yeshua Hamashia o Senhor Jesus Cristo Nazaré é filho do Deus Altíssimo é o Senhor absoluto de todo o universo é o supremo comodoro do timão da história e só ele só ele única e exclusivamente ele pode nos garantir na vida após a vida morar com ele no céu só ele só ele porque só ele disse o que ele disse pregando as multidões eu sou o caminho eu sou a verdade eu sou a vida ninguém vem a meu pai se não única e exclusivamente através de mim ele é o caminho e nesse caminho nessa construção que o Senhor faz foram mais de cem igrejas criadas tem aqui em Salvador tem vários estados do Brasil tem fora do Brasil tem orgulha muito ver o Senhor a semente plantada por Deus no seu coração tocar em outros corações hoje independente de qual seja a concepção evangélica religiosa que a pessoa tem eu creio que sim alguns anos atrás uma vereadora evangélica conhecida como Tieron ligou pra mim meu pastor eu estou ligando porque tem um vereador aqui que está em pânico e ele veio falar comigo pra ver o que eu podia fazer e eu cheguei e disse a ele eu não posso fazer nada disso aí a única pessoa que pode fazer qualquer coisa aí é o pastor Atila ele rapaz eu não vou atrás desse pastor não porque eu tenho visto um programa dele de televisão ele é um sujeito assim meio duro aí ela disse rapaz vamos fazer o seguinte eu vou ligar pra ele vou com você lá aí ele ligou pra mim eu digo não venha com o vereador aqui é um privilégio é uma honra ele foi lá pro meu gabinete o que é ele disse é porque eu sou o representante do cardeal primais do Brasil na Câmara de Vereadores sim e daí e daí é que nós temos anualmente uma procissão que nós fazemos e é uma chamada na época da Páscoa né é a procissão do seu morto sim aonde vai aquele caixão roxo com um boneco dentro representando Jesus morto e a gente tem isso aqui há mais de 100 anos e agora o igreja protestante aí tá querendo fazer uma marcha pra Jesus no mesmo circuito e o cardeal ficou em pânico como é que pode que é uma coisa que é católica é um feriado católico aí eu cheguei e disse o cardeal tá certo e não vai ter nenhuma marcha evangélica nesse circuito aí nesse dia vai ter justamente a procissão católica digo o cardeal se ele quiser vir aqui pra gente conversar ele venha se ele quer que eu vá lá no palácio que é psicopal eu vou o vereador ligou pra ele e disse olha se eu for aí a imprensa vai dizer que agora eu sou protestante sou um cardeal protestante se ele vier pra cá a imprensa vai dizer que o pastor agora é católico então a gente pode se encontrar num lugar neutro qual é o lugar neutro eu digo rapaz você é vereador é representante do cardeal o lugar neutro é a casa do povo vamos marcar na casa do povo a câmara de vereadores no gabinete do presidente da câmara de vereadores que tem um salão ali bonito salão nobre salão nobre vamos marcar ali diga o cardeal que vá que eu vou e aí nós fomos o cardeal convocou a imprensa toda a imprensa falada escrita televisada tava todo mundo lá que será que esse povo de jornalismo ele quer ver notícia vamos ver se é notícia aí quando chegou lá aí eu fui apresentado a ele diz a eminência é uma honra muito grande estar aqui com vossa eminência e aí estou à sua disposição aí ele disse não porque nós nós vamos ter que dar entrevista ao vivo ele dizendo né aí eu digo é isso então o senhor que é o primário do Brasil pode começar ele fez não não eu gostaria que o senhor o pastor que começar pronto estou recebendo essa autorização eu vou falar aí tava todas as televisões tava ali aquele negócio todo eu aí disse eu quero dizer pra vocês que eu sou presidente do conselho de pastores evangélicos do estado da Bahia e como tal isso aqui não é Irlanda do Norte onde existe uma guerra entre católicos e evangélicos que são chamados também pro protestante isso aqui não vai haver na única das 27 capitais brasileiras que tem o nome do filho de Deus Salvador esse é um feriado católico de mais de 100 anos se faz essa procissão vai continuar se os evangélicos quiserem fazer a sua marcha pra Jesus vão fazer em outro lugar fora desse circuito e o prefeito vai me ouvir porque eu vou a ele pra não autorizar nem dar o vará pra e nem autorizar palanque nada aqui tem que ser lá na cidade baixa ali na frente no mercado modelo tá entendendo ali vai ser o ponto de reunião mais pra onde quiser mas aqui não vai ser e outra coisa se você é católico que tem um bocado de falso católico viu pastor viu meu cardeal que diz que é católico é mentira o cara é mentido diz que é católico mas tá em outra banda outra coisa depois então você que é um católico sincero tá aqui o homem que me trouxe aqui o cardeal pra gente fazer esse acordo assinar esse termo de acordo compromisso que tá aqui assinado por mim pelo cardeal esse homem chama-se José Val Rodrigues se você se respeita como católico que é católico reeleja ele vereador foi uma votação tão grande que depois ele me procurou querendo ser deputado federal deu uma entrevista daquilo que eu me elejo e esse comportamento do senhor foi uma resposta importante pra necessidade do respeito entre as religiões claro que deve existir em todas elas apesar de a gente viver muitos problemas ainda de intolerância religiosa na Bahia que é muito sério mas você sabe que é isso os intolerantes eles são idiotas ignorantes e a gente tem que respeitar os ignorantes minha mãezinha chamava ignorantes de abestalhado de cavalo batizado eles são isso mas você tem que levar em consideração uma coisa muito importante olha bem eu tenho também um seminário teológico chama Instituto Teológico Batista do Caminho ITBC onde eu preparo pessoas que um dia serão pastores tá ali que trabalha comigo do outro lado ali o pastor Carlos Sebastião trabalha comigo ele fez o ITBC por isso ele é pastor tá entendendo pra ser pastor tem que ter um curso teológico dentro do Ministério Batista Internacional com a Mendoza não é fazer fora e vem pra cá não é aqui dentro da nossa visão essa coisa toda e como qualquer escola teológica tem uma disciplina chamada ciência das religiões então eu tinha um bispo meu que era professor do instituto que dava essa disciplina essa matéria aí quando chegou um dia eu fui lá no dia que ele ia dar essa aula ciência das religiões eu já sabia que ele ia dar aula eu já sabia o tema que ele tinha publicado aí eu fui lá e quando eu disse não na época eu já era bispo aqui o bispo patriarca presidente do ministério e aí aquilo tava lotado de seminaristas o senhor quer dar alguma aula ele disse não não quero dar aula não eu quero saber o que é que você vai falar hoje não hoje eu vou falar sobre religião de matriz africana você vai falar sobre isso você tem conhecimento de causa disso aí não eu estudei tá bom eu queria dizer a você se você me me autorizasse não o senhor é o bispo não meu filho não vou dar um tiro no pé você é o professor aqui é a sua sala de aula aqui a autoridade é você não sou eu se você me autorizar eu gostaria de trazer uma pessoa que tá aí fora esperando pra falar sobre isso não não o senhor tá autorizado eu fui lá fora e trouxe pra dar aula uma mãe de santo mãe e alô de chá você veja que quando ela foi entrando toda paramentada pra dar aula sobre religião de matriz africana o seminarista tava de costa né de frente lá pra onde tava o professor e eu vim da rua pra cá quando passou no meio o impacto foi tão grande que um gritou minha nossa senhora que os caras evangélicos aí ela chegou lá deu a aula é minha amiga até hoje tá entendendo não existe uma religião melhor do que a outra como a gente falou e é importante a gente ressaltar isso claro Deus como centro da relação entre as pessoas e cada um faz a escolha da sua claro nós temos que levar em consideração uma coisa muito importante Deus é o senhor absoluto de todo o universo pelo direito tríplice o direito de criação ele nos criou a sua imagem e semelhança o direito de preservação eu não sei como hoje até hoje o governo da república ainda que taxa tudo mas pagamos imposto é o país que mais se paga imposto não criou quer dizer o congresso nacional não criou imposto sobre o oxigênio aí nós temos que andar aqui com aquele relógio aqui para ir sabendo o que é que nós estamos consumindo de oxigênio para pagar o imposto sobre o oxigênio que nós respiramos então Deus é o senhor absoluto de todo o universo pelo direito de criação de preservação porque não retira o oxigênio se tirar morre todo mundo tanto gente como bicho e pelo direito de redenção que ele mandou ser o único filho e aí você vai pensar uma coisa para morrer na cruz uma morte terrível a crucificação era uma pena romana de execração pública desmoralização pública nenhum cidadão romano poderia ser crucificado todo cidadão romano condenado à morte era decapitado cortava a cabeça não podia ser crucificado porque era uma pena de execração pública desmoralização pública por isso todo crucificado fosse homem fosse mulher tinha que ser crucificado completamente nu não sei quem inventou essa cueca para Jesus na cruz ele foi crucificado nu por isso que a bíblia diz o senhor Jesus a vergonha da cruz ele se fez vergonha por nós a gente viu no último carnaval uma polêmica muito grande de tomar conta de todo o país por conta de uma frase que baby consuelo falou baby do brasil falou com o Ivete Sangalo e a repercussão sobre o apocalipse o arrebatamento causou muitos debates como o senhor enxergou aquela situação e o que é que o senhor traz de mensagem para quem está nos assistindo pastor? uma coisa importante dessa disso que aconteceu eu tenho um amor muito grande a Veveta Ivete Sangalo Ivete Sangalo é um ícone da música popular brasileira como cantora como musicista que é mas aquilo decorreu da falta de conhecimento de Veveta a respeito do que é o apocalipse o apocalipse o último livro da bíblia é o significado do apocalipse é a revelação do filho de Deus e no momento que ela se insurgiu contra o apocalipse ela se insurgiu contra o senhor Jesus que é Deus filho e a bíblia de Deus não se deixa escarnecer e ela escarneceu do senhor não foi porque ela quis ou voluntariamente ou involuntariamente foi porque ela desconhecia e desconhece o que é o livro do apocalipse e como com Deus não se brinca você veja o que aconteceu em pleno carnaval explodiu a mangueira lá o cilindro de gás de gás feriu dois funcionários dela o trio tombou impediu que todos outros trios passassem desengatou e depois ela foi ferida nos seus pulmões eu não sei se vocês souberam disso que teve que ser internada no hospital da Bahia com pneumonia e isso não é uma coisa que foi coincidência isso é o cumprimento da palavra de Deus com Deus não se brinca com Deus não se deixa escarnecer foi o que aconteceu Deus é Deus e é por isso já que você falou no aspecto da política quando você disse é porque aqui esse negócio da política é que a construção do império dizia que a igreja era católica então na hora que abriu-se a oportunidade para as igrejas evangélicas para você ter uma igreja evangélica aberta você tinha que ter um alvará de autorização do cardeal daquela cidade daquele estado daquela capital então houve um acordo entre o cardeal primais na época e a liderança evangélica disse olha vocês não podem se meter em política os evangélicos não podem se meter em política e aí nós vamos trabalhar juntos vamos deixar que vocês trabalhem mas não devem então a partir daquele momento os próprios pastores começaram para evitar que algum evangélico se candidatasse a qualquer cargo político dizer que política era do diabo que não era de nada que não está na bíblia que evangélico não pode ser político e aí o pessoal se retraiu aí depois aparece eu e companhia limitada e mais outros mostrando que política é de Deus o que é do diabo é a politicalha danuncista perseguidora inimiga da família de Deus da pátria isso é que é do diabo mas política é de Deus política vem de polis administração da cidade nós temos capacidade de administrar a cidade por que eu saí candidato a governador da Bahia em 2006 era uma aventura para mim não existia um um governador que foi candidato a reeleição Paulo Gana em Souto existia outros eram oito candidatos Wagner era candidato foi candidato a governador entendendo eu fui o único dos oito candidatos que tinha um projeto de governo registrado no site do Tribunal Regional Eleitoral ninguém tinha projeto de governo nenhum vou falar porque eu quero ser governador mas não tinha projeto em todas as áreas todas as áreas área de segurança área de saúde na área de saneamento básico área de educação mostrando o que eu ia fazer com o governador mas todo o povo tem um governo que merece você veja o caos que está aí na educação da Bahia nós só estamos na frente do Maranhão para a gente fechar porque a gente tem uma hora de baixo papo que mensagem o senhor deixa para as pessoas que vão nos ouvir que vão nos assistir sobre o amor de Deus e a presença dele na igreja não nas religiões isso que é importante se você me autorizar né eu vou dizer uma coisa para os nossos telespectadores o apóstolo São Pedro entrando no templo de Jerusalém o Beit Mikdash acompanhado do apóstolo São João tinha um pedindo esmola e como ele não tinha um tostão no bolso nenhum dos dois para dar esmola ele disse eu não tenho ouro nem tenho prata mas o que eu tenho isso te dou em nome de Jesus Cristo levanta-te e anda e o paralítico levantou e saiu andando e saltando e louvando a Deus então eu não tenho nem ouro nem prata para dar aos telespectadores para dar a todos vocês mas uma coisa eu tenho como sacerdote de Deus Altíssimo abençoar vocês e eu quero fazer isso agora e te dê paz e prosperidade de Deus em todas as áreas da sua vida no nome de nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré filho de Deus vivo amém vem amém essa é a língua hebraica a língua que Jesus fala amém e o coração amém